Eu fui a voz, aquela voz dolorida, cantando a soz, com a solidão da vida. Mas sei que em mim há um abraço transparente, é um generoso abraço entre mim e a minha gente. Tanto os fatos deu-me a vida e eu dei-me todo alfado. Em cada noite perdida, em tu me fez a minha vida, em mil fatos fui esgotado. Cantei os sonhos frustrados dos poetas sonhadores. Dei a voz atriçados e ao cantar dois senados vi mais preços com os dores. Eu fui o sol de tanta lágrima triste, o fendaval que se ama ainda e logo insiste. Mas sei que em mim houve sempre a flor da voz. Um fado triste e dolente, que é um fado que há em nós. Tanto os fatos deu-me a vida e eu dei-me todo alfado. Em cada noite perdida, em tu me fez a minha vida, em mil fatos fui esgotado. Cantei os sonhos frustrados dos poetas sonhadores. Dei a voz atriçados e ao cantar dois senados vi mais perto as suas dores. Cantei os sonhos frustrados dos poetas sonhadores. Dei a voz atriçados e ao cantar dois senados vi mais perto as suas dores.